Peguei meu rango Agora eu vou partir Vou fazer outra rota aqui Vou por outro caminho E é isso aí, Santos Motofilmador Horário bom Horário do almoço Já botei um rango aqui no baú Lugar novo Churrasco Peguei um Peguei um cupim Bom sempre buzinar Para avisar para as pessoas Talvez as pessoas não Não sabem Está vindo uma moto Ainda mais minha moto Não faz barulho Então peguei um cupim Cupim é bom Cupim é carne macia Batata frita De leve Segunda-feira Fechar a viseira aqui Que tem hora que Vem uma poeira Vem umas pedras E a minha viseira também Não sei se dá para você ver aí Minha viseira é fumê O sol Ajuda bastante A taverna A poeira Sei que tem um quebra-mola aqui Só não me lembro onde É isso aí Está aqui Está aqui Mais à frente Tem outro Eu boto o capacete No retrovisor Tem hora que Ele irregula Estou tentando Melhorar um pouquinho Financeiramente Para poder gastar o dinheiro Com bobeira Por assim dizer É bom esperar melhorar um pouco A ver se eu compro um retrovisor Um pouco melhor Um retrovisor que dê para parafusar Prender para ele não ficar Saindo do Do Acho que é esse nome Saindo do padrão Que a gente coloca Não é padrão Esse retrovisor de facto Está vendo Qualquer negocinho Ele já Já sai do coisa Mas se tiver um parafuso Aqui Dá para parafusar E fixar ele Legal Um outro estilo De retrovisor Aí É bom Aí dá para botar o capacete Não atrapalha tanto Salãozinho aqui é bonito Salão de festa Só Jesus salva meus irmãos Só Jesus salva Só Jesus Hoje Essa é a moça que trabalha lá Dona Vera Parece com ela Tem outro quebra-mola também aqui Está mais à frente Quem se lembra onde eu pegava o almoço É nessa rua aqui Agora A moça fechou Abriu outra coisa Parou Desistiu de vender comida Aí eu tenho que fazer esse Esse percurso agora Para ir lá buscar o almoço Bom que toda vez que eu for buscar Vou estar fazendo um vídeo Então É para Trazer um conteúdo para o canal Mas eu vou falar um negócio para vocês O sol está Está que está Estava vendo na televisão Noticiário Já são 18 dias sem chover Eu estava falando com o pessoal também aqui no serviço Meu irmão Se prepara Que quando chover Vai chover Realmente é sempre assim Quando Fica bastante tempo sem Sem cair uma água do céu Quando vem Vem a água Essa aqui não Mas É água Tá vendo? Era aqui onde eu pegava Mas aí a moça fechou Está trabalhando com outras coisas Ela está vendendo Acho que Uticílios plásticos Negócios assim Tapaué Coisas para casa Aí ela montou um Negocinho para ela Lá no centro Aí fechou aí Tem esse self-service aqui Também à minha direita Mas não aceita o meu cartão O cartão que a firma Fornece No refeição Eles perdem dinheiro Cheguei Tem uma sombrinha aqui Nessa hora a sombra vai embora Tá vendo? Se eu achou outra sombra aqui Tá lá na sombra da árvore aqui Hoje eu cheguei cedo Então é porque eu Eu vou embora cedo Meu horário não é esse Meu horário é até A noite Mas como O irmão em Cristo Jesus Aqui vai ser papai A honra e glória Do Senhor Jesus Aí ele Teve que fazer uns Negócios com a esposa dele Aí eu cheguei cedo Trocamos o horário No caso trocamos o Ih rapaz Virou tudo aqui Tá tranquilo No caso trocamos o horário Eu tô fazendo o horário dele E ele vai fazer o meu horário E é isso aí galera Deixa eu ver Valeu, valeu Fui